Querem deiter os meus passos Calar o meu canto Me pedir de falar Querem que eu negue o nome Jesus Mas isto não vou aceitar Querem que eu seja omisso Esconda do mundo que os olhos já vi Querem que eu negue a verdade Mas eu estou pronto pra o mundo falar Não, não podemos deixar De falar do que temos visto e ouvido De falar que Cristo é o amigo da alma Que cura os males e a dor mais profunda Não, não podemos negar Este nome bendito que é justo e santo Liberta o homem e salva sua alma Não podemos deixar de falar deste amor Querem interromper a missão Da igreja de Cristo Quebrada na terra Que Jesus é o caminho A verdade e a vida Que por meio dele chegarei ao céu Querem que eu tire a atenção Que está em meu Cristo Meu melhor amigo Que está comigo Guiando os meus passos Eles querem que eu perca o caminho pro céu Não, não podemos deixar De falar do que temos visto e ouvido De falar que Cristo é o amigo da alma Que cura os males e a dor mais profunda Não, não podemos negar Esse nome bendito que é justo e santo Liberta o homem e salva sua alma Não, não podemos deixar de falar deste amor Não, não podemos deixar de falar deste amor Não, não podemos deixar de falar deste amor Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu O que é isso?